Jamais deixe pra amanhã o que você quer hoje Só de o que não quiser fazer Invente boas desculpas Não sinta nenhuma culpa O mundo vai te recompensar Relaxe, pare, pra aproveitar A vida é curta demais para adiar seus sonhos Mas também é longa pra fazer agora o que você não quer A vida é curta demais para adiar seus sonhos Mas também é longa pra fazer agora o que você não quer Jamais faça hoje o que você não quer fazer Deixe pra amanhã, tenha tempo de pensar Depois você descobre o que foi, alguém fez Agora já está pronto e você não teve o que fazer Saborei a vitória Mais um sacrifício evitado A vida é curta demais para adiar seus sonhos Mas também é longa pra fazer agora o que você não quer A vida é curta demais para adiar seus sonhos Mas também é longa pra fazer agora o que você não quer Dizem que você não quer Dizem que você deve questionar Dizem que você deve questionar Mas isso é besteira Você quer é vencer Se você não pensar em si mesmo Quem irá pensar? Se não fizer por si mesmo Quem irá fazer? Se não fizer por isso Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal